Mudou bastante, queria te falar, só voltando para concluir a ideia... Vamos voltar lá no menino, na igreja. O menino da igreja que queria gravar um CD de rap? Então, o que acontece? Esse menino da igreja, que queria cantar um rap, paz, aquilo, eu não tive essas oportunidades na rua, até porque eu não entendi o que era o rap. A minha vivência, eu andava com amigos brancos lá, os caras que gostavam do rock e tal. Outras ideias. Outras ideias, dava uns rolês de skate, pá, tá ligado? E eu, normal, andava naquele embolamento ali, com aqueles parceiros ali. Uma mistura cultural. Uma mistura cultural, social também, socialmente falando, porque... Porque sua família era do samba já. A minha família era do samba, e os skatistas também curtiam uns rap, uns rock e tal, isso aqui. Bagulho de rua. Bagulho de rua, comecei a decolar com um parceiro lá, que era o Romulo, que tinha uma banda de rapcore, meio que assim, era um rapcore, que era muito fã do Raimundos, replicantes, devotos do ódio, que era a música, pô, segmento mais dos caras bate-cabeça, assim, roqueiro, né, cara? Pode crer. Então, eles decidem montar uma banda, e o cara só me chama para me fazer umas pontes de MC, porque eu era nego, pá, isso aqui, como eu não cantava pagode, né? Porque eu era nego é fogo, né, mano? É, é fogo. Podia ser porque eu era talentoso, porque eu rimava muito. Não, não, era porque eu era nego, pá, isso aqui, ele era uma banda. E era diferente. E era diferente. Para o time, o time somava. Tipo, eu já andava, eu não entendia muito dos bagulhos, mas eu gostava, eu tinha uma camiseta daquela época, é a Narcopunk, sei lá. Pô. Meio que nesse sentimento de revolta, que já estava dentro por causa dessa parada familiar que o cara carregava. Esses traumas. Uma válvula de escape, né? Era esses traumas. Tipo assim, aqui eu tenho a minha voz. Aqui, pá, era esses traumas, essa insolidão de, pá, o pai está do lado, a mãe está do outro, e o nego tendo que encarar vários fins de ano sozinho. Uma cidade que é no litoral, que todo mundo tem, alguns parceiros meus dali, da vivência, da rua, tinham suas casas na praia. Então é embaçado, o cara com uma idade de, isso já com 15, 16 anos, na adolescência, ter que lidar com esse sentimento. De saber que os caras, muitas vezes, o cara estava ali vendendo uma droga, mas no fim do ano todo mundo caía para uma praia, pô, ou ia ali só para usar uma droga, porque daí a casa do cara fica um pico também, de encontro, tá ligado? Os caras gostam de colar. Suavou uma era biqueira? Era, era. A minha casa era a biqueira e, tipo, era a casa que rolava um rap. Rolava de tudo. Rolava uma função. É, rolava umas minas, rolava tudo na casa, né, cara? Almoçado. É, porque, tipo, era também o que preenche o meu vazio. Aham. Eu não gostava de me ver sozinho. É. Queria, tipo, eu ficava... A solidão leva muita gente para o crime, para a droga, tá ligado? E o cara vai entendendo depois, né, ao longo dos anos, os caras vão vendo, pô, eu era deprimido, porque a solidão, ela faz isso. Os motivos, os motivos, né? É, diferente, tipo, se perguntar, muitas vezes, como a gente estava lá naquela ideia do cara cristão, que muitas vezes tu acha, ah, fica deprimido. Não. Se ele entender que a solidão é uma coisa e a solitude é outra, ele já vai se ligar, pô, muitas vezes tu, tô lá no meu estúdio lá, rapaz, isso, aquilo, pô, conheço a fé, se eu olhar ali, vai ter meus filhos, pá. Te dá um lado de se encorajar para encarar a vida. Sim. Tá? Tu tem dois caminhos. Eu tenho um motivo. Tu tem um motivo. Ou tu se larga na solidão e tu fica deprimido e os teus traumas do passado te dominam e te engolem. Ou tu entra num estágio de solitude que tu começa a se reconstruir. Pô, tá doendo essa cena aqui, pô, bagulho para vencer e várias fitas, mas, senhor, continuar. Reestrutura esse homem aqui. A fé te traz isso. Era nesse ponto que... A fé te traz isso, que é diferente da solidão que nós passamos quando chegamos na igreja. Nós passamos uma solidão até chegar na igreja, alguém abraçar nós, o cara começar a andar com aquele pastor, o cara começa a ver o pai que o cara não teve. O cara começa a ver o pai que o cara não teve naquele pastor, que era comunitário, pá, aquela igreja comunitária, que acolhe, pô, tu sabe, o sentimento vai lá em cima. Daí mistura... Se tem alguém com quem contar do seu lado... Mistura a fé, mistura a fé com emoção, e daí vai um processo para te descobrir isso. E tu conseguir se concentrar em fazer um culto racional da tua vida agora. Que agora... Que aí já é mais introspectivo, né? É, tá ligado? Depois que na comunidade você se encontra... Se encontra, pá. Aí você vai precisar voltar, assim. E tu nem olha para os bagulhos que estão acontecendo, se tem um pastor, se é uma liderança abusiva, se tem paz, se aquilo, tu não quer... Mas tá carente, mano. Tá nos primeiros capítulos, tá como um livro de gênesis para a vida dos loucos, igual a nós. Gênesis, o primeiro capítulo, já era, vamos construir. Tava tudo escuro, tudo bagunçado, essa terra era vazia, pá, tava tudo dando errado. Então o cara se vê assim, quando chega. Mas daí, tipo, já na minha fase lá, quando eu estava nesse processo que eu fui para a igreja, eu fui já meio que decidido, cara. Eu tinha uma fé assim, olha, cara. Tipo, eu queria fazer o bagulho do rap, né? Aquela oportunidade que o cara falou, ô, bota na bando, vamos botar porque ele é... Aham. Ele é negro, pá, isso aqui, ele vai cantar uns rap, aquele... E o cara, ele falou na inocência também, porque era meu parceiro, vivia comigo. Era um branco do dia a dia, assim. Aham. Era um branco preto. Sei. Sabe como é que é. Sei qual é que é. Então tem vários por aí, tá ligado? Então, esse cara, esse parceiro meu, sofria alguns bagulhos comigo, trocava mais... Ah, tinha família, pá. Tinha família, tudo certinho, tinha família bem estruturada, pô. Mas tinha os traumas pessoal dele que... Tinha, e até hoje ele está nessas mesmas fitas, e hoje eu voltei lá e troco uma ideia com ele, e aí virou ateu o cara, assim. Pau, que fita. Mas ele ia com você para a igreja, não era? Não, não, ele foi, tentou ir, pá, teve algumas experiências, que é normal, né, cara? Aham. Teve algumas experiências, pô, com a igreja, e ele ficou muito apegado naquilo ali, não conseguiu romper. Qual era o nome dele? Era Rômulo. Rômulo. Ele não conseguiu vencer aquilo ali e ficou... Enfim, mas é um cara da hora pra caramba, é um baita ser humano, pô, um cara pensador, um cara que encoraja as pessoas que estão do lado dele. Ele era esse cara, ele deu oportunidade para mim cantar na banda, rapaz, você queria fazer essa ponte de fazer uns freestylezinhos, eu não sabia freestyleizar, nunca fui bom assim de freestyle, mas tinha aquela... Eu sei que você não é bom de freestyle. Eu perdi lá para o Davi, lá. Não, nada a ver, pô, o Davi só tem seis anos que é isso. Não dá nada. Vem a mim e todos aqueles pequenininhos, que eu não negarei nenhum, pô. O Davi falou para o Venegão assim, eu vou te pôr no seu lugar. Meu pô. Mil grau. Romulo, queria te mandar um salve aqui, meu parceiro. Deus abençoa o ateu gentil.